Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando sobre o Sírio 2013. No último domingo aconteceu a formação dos responsáveis pelas peregrinações nos lares paraenses. Cerca de 1.500 pessoas participaram do encontro. O Sírio se aproxima. Antes dessa grande festa, as pessoas se preparam espiritualmente. E para este momento, muitos peregrinos visitam lares e levam a palavra de Deus. Para a peregrinação, a diretoria da festa de Nazaré reuniu representantes de paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém, no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, para a formação desses peregrinos. O Sírio inclui toda essa parte de evangelização, de formação. E por isso que nós trabalhamos o ano inteiro no Sírio. Para que nós tenhamos a realização do Sírio, é necessário ter esse mundo de gente que vai pelas famílias para preparar o coração das pessoas. As pessoas que vêm de fora talvez não saibam, mas o clima do Sírio é fruto dessa evangelização. Ano passado nós visitamos cerca de 110 mil famílias, queremos aumentar este ano. Portanto, o dia de hoje tem uma grande importância para nós, porque é um ponto de partida, é um chute inicial de um processo que nos envolve a partir de agora para chegarmos à celebração do Sírio. Portanto, é um momento muito importante, fruto de muito trabalho, porque a equipe de evangelização do Sírio trabalhou preparando tudo. é fruto de um grande empenho, porque nós precisamos que o Sírio seja realmente bem preparado através dessa evangelização. Na ocasião do encontro, os dirigentes receberam os livros das peregrinações e as orientações necessárias para bem desenvolverem o trabalho. Dona Nilzete já participa das peregrinações há mais de 10 anos e espera atender cada vez mais famílias. Quando chega nessa época, eu já fico meio ansiosa, querendo que chegue já o dia, pelo menos nós já vamos começar dia 31, agora é de agosto. Pegou o livrinho, já se prepara para levar a casa das pessoas, digamos assim, para evangelizar, preparar as pessoas para o Sírio. Este é o segundo ano de Dona Geni, que se alegra com a missão de evangelizar os lares. É maravilhoso a gente saber realmente o que vai levar para as famílias nessa peregrinação, nesse momento de oração, momento que a gente está, que nós estamos recebidos e também eles estão nos recebendo de braços abertos, porque nas nossas visitas domiciliares que a gente faz da paróquia, assim pela Pastoral da Saúde, já tem gente perguntando olha, a peregrinação, não vai esquecer da gente. Então a gente já tem esse pedido maravilhoso que evangeliza cada família dia a dia, é maravilhoso. Foi uma manhã de formação e comunhão entre os que se dispõem a realizar esta missão nas paróquias da Arquidiocese de Belém. Em 2012, a reunião recebeu cerca de 1.200 pessoas, entre representantes de paróquias, comunidades e outros interessados. Nós tínhamos uma expectativa de 110 mil residências a ser visitadas pela imagem peregrina, mas com certeza esse número pelo que nós estamos presenciando nessa manhã será superado. Preparamos aqui o auditório para mil pessoas e temos aí cerca de 1.500 peregrinadores, então, ou seja, com certeza esse número aí será superado pela nossa expectativa que era só de 10%. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nos lares acontece desde 1972. Foi criada com o objetivo de melhorar a preparação dos devotos para o sírio. A cada ano que passa, mais famílias são contempladas. A peregrinação inicia após a missa do mandato. Onde o nosso arcebispo abençoa essas imagens, esses formadores de peregrinação, são esperados cerca de 3 mil pessoas nessa celebração da Basílica, e aí nesse momento ir de evangelizar. Então, a partir dali, eles recebem essa bênção e começam realmente a peregrinar em todas as residências. São as pessoas que vão conhecer o livro, conhecer o trabalho, que foi preparado já desde janeiro desse ano. Apresentar a esses formadores o livro, apresentar aquilo que o livro apresenta, os temas que ele apresenta, e preparar o coração das pessoas para a chegada da nossa grande festa. E logo depois do encontro de formação, foi a vez de enviar as imagens para as peregrinações. Na Basílica Santuário, milhares de pessoas participaram da missa do mandato. A missa do mandato celebra o início oficial do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração marca o grande envio dos missionários que realizam as peregrinações nos lares da Arquidiocese de Belém, fazendo a preparação espiritual de todos os que participam dessa grande festa. Nós queremos que todo o povo de Deus se torne missionário. Ora, quem é encarregado de peregrinar com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré, mais do que tudo com a palavra de Deus, visitando as famílias, criando o ambiente necessário à vivência do sírio, essas pessoas são missionárias. Nós já estamos dentro do clima do sírio. E agora para frente, nós estamos semeando, plantando essa semente de sírio e do tema da oração, porque o sírio neste ano tem como tema a Igreja em Oração, unida a Maria Mãe de Jesus. É isso que queremos fazer com este mandato, com este envio que acontece hoje nessa Santa Missa. Os missionários receberam uma preparação para que possam entrar nos lares e deixar a mensagem de Deus. Ano passado houve uma pesquisa e 110 mil residências foram visitadas. Este ano nós estamos com uma expectativa que isso aumente bastante. Já dá para perceber que a gente deve ter esse plus este ano também em número de residências. Em 2012, mais de 110 mil famílias paraenses receberam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em seus lares. Neste ano, nesta missa que marca o início das peregrinações, os missionários buscam renovar os chamados de Deus e também fazer eles mesmos sua própria preparação para atender mais lares. Nossa preparação não tem realmente o início, porque todos os anos terminam o sírio, nós começamos logo a nossa preparação espiritual. Então, agora começa mesmo diariamente a nossa preparação para a Virgem de Nazaré, a nossa fé, e que nós fazemos uma renovação da nossa alma, da nossa vida. Acreditamos que Nossa Senhora, ela está em primeiro lugar com o povo, não é isso? Que Jesus pede que ela é sempre a mãe e será sempre a mãe da humanidade, entendeu? Durante a celebração, Dom Alberto Taveira Corrê enfatizou a importância das pessoas que realizam essa missão. Pessoas que foram excluídas para participar da obra criadora de Deus. E dizia o diabo João Paulo II, todo verdadeiro discípulo de Jesus, leva a Maria entre aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe defidência. Cerca de 3 mil pessoas participaram da missa do mandato, representando as 78 paróquias da Arquidiocese de Belém. Ao final da missa, o arcebispo metropolitano abençoou as imagens que os devotos traziam nas mãos, marcando este momento como um compromisso assumido por todas essas pessoas de visitar os lares paraenses e levar a boa nova de Deus. Neste final de semana acontece o terceiro encontro vocacional dos Padres Barnabitas, no Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides. O objetivo do encontro é explicar para os jovens o sentido da vocação. A programação do evento inclui palestras, dinâmicas e momentos de oração. O tema central do encontro é Ai de Mim, se eu não anunciar o Evangelho. Neste sábado acontece o show vocacional da nossa Arquidiocese. O evento encerra as atividades do mês vocacional. Eu conversei com o seminarista Carlos José, um dos organizadores do show, sobre a expectativa para o evento. Esta é a décima edição do show vocacional e neste ano o evento volta a acontecer no estacionamento do Seminário São Pio X. O Carlos José é seminarista e vai dar todos os detalhes para a gente. Carlos, estamos no momento final, nos últimos preparativos para o show que acontece amanhã. Quer dizer, como é que está esses momentos lá no seminário? Com toda a expectativa, a gente está fazendo toda uma organização, empenhados nesse show. E certamente tudo o que está sendo devidamente preparado, já providenciado para receber o nosso público, está sendo feito com toda alegria, com todo ânimo e nós esperamos o público para festejar esse grande evento. Neste ano, o festival, o show, conta com a presença da cantora Jaque e também do grupo Chama. Quer dizer, a cantora Jaque faz parte de vários anos dessa trajetória de show vocacional. A Jaque, ela já conquistou o coração do povo católico de Belém. É uma atração que já tem uma identidade junto ao show vocacional. E nesses dez anos, nós queremos fazer uma grande festa e a Jaque já é essa atração com que nós podemos contar para agitar certamente o nosso público. O grupo Chama vem com uma proposta de uma música mais reflexiva, mas ao mesmo tempo animada também, para juntar com esse estilo musical, junto com a Jaque, para fazer assim um show mais dinâmico e divertido para todos. Nessa edição comemorativa de dez anos, o show vocacional, ele volta a acontecer no estacionamento do Seminário São Pio X. O show vocacional, quer dizer, é para recordar, para relever. Nós queremos voltar às origens. Queremos motivar você aí em casa, que já nos acompanhava no ginásio da UEPA, onde era feito anteriormente. Mas agora nós queremos animá-lo e motivá-lo a ir conosco, lá no estacionamento do nosso seminário, prestigiar esse evento. Carlos, o show vocacional, ele encerra esse mês das vocações celebradas pela nossa igreja. Como é que a gente pode entender, então, esse grande show para encerrar esse momento tão importante para a igreja e principalmente para a UEPA? Vocação é chamado e é um desafio. Para que você siga um caminho para Deus assumindo a sua vocação, é necessário que você tenha todo o entusiasmo, toda a animação, certamente uma empolgação que te leve a buscar esse pedido de Deus para a tua vida, que é a vocação. Então, o show vocacional, no último dia do mês de agosto, tem essa função, digamos assim, esse objetivo de levar você a uma boa música, onde você reflita sobre esse chamado de Deus. E nós queremos, com esse show, fazer com que você possa, de fato, encerrar o mês com grande alegria, com grande entusiasmo, esse mês que nós tanto rezamos pelas vocações na igreja. Carlos, obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações. Então, Marcos, fica o convite para que todos possam participar do show vocacional que acontece neste sábado, a partir das 5 horas da tarde, no estacionamento do Seminário São Pio X, na BR-316. E as integrantes do Grupo Chamas conversaram com Sidney Mendes sobre o trabalho e a carreira. Acompanhe o trecho da entrevista, que vai ao ar na próxima semana, no programa Clip Show. Eu sou a irmã da Paula e sou de São Paulo. A irmã Verônica, onde você veio? Eu sou natural de Pernambuco, mas moro em São Paulo. E a irmã de Cléia? Eu também moro em São Paulo, mas sou natural do Paraná. Todas são irmãs paulinas, religiosas da congregação paulina, né? Isso. Vamos falar um pouquinho do grupo. Como foi que surgiu o Grupo Chamas? Bom, o Grupo Chamas, ele nasceu há 10 anos, num ano vocacional em que a igreja fazia um grande apelo, né? Teve o ano que a igreja promoveu o ano vocacional com o tema Avançam para as Águas Mais Profundas. E nossas irmãs paulinas também já com essa missão de viver e anunciar o evangelho por meio da comunicação. Já fazíamos alguma coisa com algumas irmãs, eu já viajava com o Padre Zezinho, dando testemunho nos seus shows, cantando uma canção. Mas a gente percebia que na congregação precisava também de um grupo de irmãs jovens. Na época tínhamos postulantes, jovens em formação, que também poderiam, através da música, dar o seu testemunho de jovens alegres, jovens vocacionados ou irmãs, que testemunhassem a alegria de seguir Jesus e testemunhassem isso por meio da canção, por meio da arte, da dança. É o primeiro CD lançado que está aqui em nossa mão ou já existe outros trabalhos também? Esse é o segundo. O primeiro foi O Uso Tua Voz, né? Foi em 2003. E esse, Inquieto Coração, em 2011. E com esse trabalho, irmã, vocês estão percorrendo o Brasil ou até fora do Brasil? Não, só por enquanto. Temos convites, quem sabe, para fora, mas ainda não confirmados, mas aqui no Brasil mesmo. E mesmo no trabalho, Inquieto Coração, a música de trabalho de vocês, que são o principal, né? A gente pode falar qual seria. A música Tudo Chamas. Eu tenho até um tipo de trocadilho, né? Tudo Chamas, Hacemos Chamas. É uma música de autoria do padre Reginaldo Carreira. Ele também, que no primeiro CD, ele também nos presenteou com a música O Uso Tua Voz, que também é tema do outro CD. Mas esse CD, Inquieto Coração, ele não tem o título de uma das músicas, mas do conteúdo como um todo. Porque todas as músicas deste CD buscam despertar e até chamar a atenção para o nosso coração, que sempre está batendo muito forte. Batendo forte por Deus, por desejar realmente uma vida, realmente de intimidade com Deus, de viver em nós, Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, um coração que bate forte pelo povo, né? Que quer fazer algo, que está aí vibrando. Irmã de Cleia, vocês vieram ao Belém para participar do show vocacional organizado pela Seminária São Pio X da Arquidiocese de Belém. Como é trabalhar, irmã, nessa evangelização com o show, com aquele público ali, levar para aqueles jovens lá, com essa experiência, esse sentimento de trabalhar para Deus através da música em momentos como este? Cada lugar que a gente vai, a gente já passou vários estados do Brasil, várias regiões. É uma alegria muito grande de entrar em contato, em primeiro lugar, com a cultura local, com a cultura de cada jovem, de cada grupo, de cada realidade que a gente vai. E é sempre, eu digo assim, da minha experiência pessoal, mas acredito que também da irmã Verônica e da irmã Paula, mesmo que o grupo já tenha dez anos, é sempre uma experiência única, experiência nova, é como se a gente estivesse executando aquela música, interpretando aquela música pela primeira vez, porque a gente tem essa preocupação, muito mais do que cantar, de realmente levar a palavra de Deus às pessoas. Então, sempre é a primeira vez. A gente se sente realmente esse instrumento nas mãos de Deus, para que a gente possa levar a palavra de Deus para as pessoas, para os jovens, sobretudo através da música. Então, sempre é uma emoção, uma alegria, o coração sempre bate mais forte, dá aquele friozinho na barriga, como se fosse a primeira vez mesmo, porque é uma missão muito nobre e, assim, muito desafiadora, né? De você entrar em contato com as pessoas por meio da música, porque a música atinge, de fato, o coração das pessoas. Então, a gente se sente muito responsável, né? Uma missão, assim, de muita responsabilidade mesmo, que a gente precisa levar muito a sério, né? Mais do que cantar, realmente, de levar a sério as pessoas que estão ali na sua frente, porque estão desejosas de ouvir a palavra de Deus, né? Então, sempre é uma alegria e um desafio, né? A renovação carismática católica completa 40 anos de atuação aqui no Estado do Pará. A Gleiciane Alves faz parte desse movimento e veio aqui com a gente para contar mais detalhes sobre a atuação da RCC em todo o Estado do Pará. Gleiciane, é um momento de celebrar, né? São 40 anos de trajetória aqui no nosso Estado. É um grande momento celebrativo, a renovação em todo o Estado do Pará está com um coração transbordante de alegria. São 40 anos, né, de construção, de experiência, de vivência. Então, em todas as dioceses e pré-lazias do nosso Estado, está sendo preparado esse momento dos 40 anos da renovação que vai acontecer na cidade de Santarém. Como é que a gente pode entender, Gleiciane, a atuação da RCC aqui no Pará? Vocês têm cerca de quantos membros? Vocês estão presentes em quantas dioceses, pré-lazias? Olha, nós estamos presentes em 11 das 12 dioceses ou pré-lazias do Estado, né? Só tem uma que nós ainda não temos grupos de oração. Os membros, eu não sei te dizer quantos membros são, mas nós somos quase 300 grupos de oração no Estado todo. E o número de participantes desses grupos de oração, ele varia de um lugar para outro, mesmo nas próprias dioceses, né? Mas é um número bem expressivo que o movimento alcançou já nesses 40 anos. E como é que a gente pode entender, como é que é o trabalho da RCC? A renovação trabalha principalmente no grupo de oração, que é a célula base do movimento que nós chamamos. Então, nas paróquias ou nas comunidades paroquiais, nós temos o grupo de oração que se reúne semanalmente e com momentos de louvor, de pregação, de partilha da palavra de Deus, de confraternização. Então, semanalmente esses grupos se reúnem, eventualmente também organizam seus eventos, e nós evangelizamos além do grupo de oração, especialmente com o que nós chamamos de seminário de vida no Espírito Santo, onde a gente vai trabalhar os temas da salvação, do Senhorio de Jesus, do amor de Deus, e assim levando cada vez mais pessoas a terem um encontro pessoal com o Nosso Senhor. Agora, para comemorar esses 40 anos de atividade aqui no Pará, vocês estão promovendo um congresso. Fala um pouco pra gente. É, o congresso vai acontecer na cidade de Santarém, de 13 a 15 de setembro, porque Santarém foi o lugar onde recebeu a primeira vez a expressão do movimento, né? Então, aconteceu lá, vindo por meio dos freis, o bispo aceitou, então começou o movimento lá, e nós quisemos retornar nesse momento dos 40 anos, lá no ponto inicial do movimento. Então, estamos convocando todo mundo, teremos a presença de Dom Alberto Taveira, a presença da Presidente Nacional da Renovação, também de vários membros do Conselho Nacional, coordenadores dos estados, também do Conselho Estadual, que é representado por cada coordenador do movimento nas dioceses do Estado. Então, a gente está esperando um público de 5 mil pessoas, aproximadamente, e estamos trabalhando para fazer essa grande festa. Obrigada, Gleicene, pelas suas informações. A gente recorda, então, que o Congresso da Renovação Carismática Católica acontece a partir do dia... 13 de setembro irá até o dia 15. Muito obrigada, viu? Todos estão convidados a participar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já. As comunidades católicas do bairro da Cabanagem, em Belém, comemoram 25 anos de evangelização, e realizam uma programação especial neste domingo, dia 1º. Às 7 da manhã, haverá Missa Solene na comunidade de São Leonardo. Às 9 horas, sairá uma caminhada até a Escola José Valente Ribeiro, onde segue a programação festiva, com exposições e atrações da comunidade. Na oração do Ângelos do último domingo, o Papa Francisco fez um novo apelo à comunidade internacional. Pediu que ela ajude a calar as armas na Síria. O pontife se manifestou o seu sofrimento e preocupação com a violência contra a população. Apelo à comunidade internacional para que se mostre mais sensível e coloque todo o seu empenho para ajudar a amada nação síria a encontrar uma solução para essa guerra que semeia destruição e morte. Disse o Papa Francisco aos milhares de peregrinos reunidos na Praça São Pedro. O pontife se mostrou sua solidariedade a todas as vítimas do conflito, prometendo orações por todos os que sofrem, especialmente as crianças, para que mantenham sempre acesa a esperança de paz. O Papa pediu ainda aos presentes que rezassem a Maria, Rainha da Paz. Antes do apelo, o Santo Padre apresentou uma reflexão sobre o Evangelho proclamado neste domingo, no qual Jesus deixa um convite a entrar pela porta estreita. Hoje passamos diante de muitas portas que prometem felicidade momentânea, mas o que Jesus nos aponta é a felicidade verdadeira, que consiste em testemunho de uma vida de fé, com obras de caridade, na promoção da justiça e cumprimento do bem. A partir desta segunda-feira, dia 2 até o dia 8 de setembro, acontece a missão dos Arautos em Belém. Eles percorrerão várias paróquias da região metropolitana. Durante as visitas, os missionários realizam um censo paroquial para verificar quantas pessoas necessitam dos sacramentos e quantas famílias ainda não contribuem com o dízimo. No final das missões, as listas serão entregues ao paroco de cada paróquia. O Regional Norte 2 da CNBB está reunido em Belém. O encontro que reúne bispos do Pará e do Amapá deve definir as orientações do trabalho pastoral. A Assembleia reúne os bispos de todo o regional, além de representantes de diversas pastorais, para debater e melhorar o trabalho pastoral na região. Essa é a 34ª edição. Essa Assembleia tem um caráter muito particular, muito bonito, muito necessário e esperançoso, que é uma revisão, uma reflexão, assim, sobre o papel do Regional, sobre o seu ser como missão a serviço do povo, onde a Igreja atua, as prelazias de Ossésias. Então, é uma reflexão sobre a missão evangelizadora do Regional, em vista de uma necessária reestruturação desses serviços que o Regional, aqui está, na Amazônia, aqui no Pará e Amapá. O tema desta Assembleia é missão evangelizadora. Aqui estão sendo avaliados os trabalhos de pastorais de acordo com as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também a avaliação da reestruturação do Regional Norte II de acordo com a sua missão de evangelizar. A Assembleia é composta, em primeiro lugar, de todos os bispos do Regional, todos os coordenadores de pastoral das Ossésias e Paralazias, assim como de todos os coordenadores das várias missões ou comissões do Regional. Por exemplo, as comunidades eclesiastas de base, a pastoral catequética, a pastoral da educação, a pastoral da comunicação, o Conselho de Geniço e Missionários, o Conselho dos Pescadores, o IPAR, a CRB, a pastoral da juventude. São vários, vários pastorais, são cerca de 20 que acompanham o Regional. Este é o momento de encontro e partilha. A Assembleia discute a realidade de cada pastoral e busca melhorar os trabalhos desenvolvidos pela Igreja. Então, o momento da Assembleia é um momento muito importante. Um momento onde se procura refletir em conjunto as dificuldades, os problemas, mas como dinamizar, como tentar enfrentar essas questões, como ser uma Igreja mais samaritana, como ser uma Igreja mais missionária, como ser uma Igreja mais presente, ou até para usar uma expressão tão cara ao Papa Francisco, como ser uma Igreja mais materna. Então, a Assembleia é esse momento de comunhão, esse momento de colegialidade, mas também de ver como as Igrejas podem servir melhor ao povo de Deus. São muitos os desafios da Igreja quanto à missão de evangelizar. Neste momento de partilha, são estudados diversos documentos que visam efetivar essa missão evangelizadora. Sair de si para oferecer ajuda, com isso nós ganhamos muito mais ajuda. talvez esse espírito de sair, de ouvir melhor as realidades, de ouvir ainda mais o sofrimento do povo, que é um regional que tem uma característica muito forte, de ouvir o sofrimento do povo. Um regional que é muito atento à questão ambiental, à questão das águas, à questão dos ribeirinhos, à questão indígena, e ouvir ainda mais outras questões que estão surgindo, as cidades estão crescendo muito no Pará. tudo isso levado em consideração certamente tornará a igreja do Pará e Amapá ainda muito mais missionária, ainda muito mais presente. E o bispo da Prelasia do Xingu, Dom Erwin Krautler, que também participa da reunião dos bispos, conversou com nossa equipe sobre a atual situação de Altamira, que sofre com os impactos da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Está aqui ao meu lado o bispo da Prelasia do Xingu, Dom Erwin Krautler. Dom Erwin, obrigada por conversar conosco. O senhor já está aqui na Amazônia há cerca de 48 anos, como foi que começou essa história? Eu cheguei em 65, a decisão foi minha, quer dizer, nunca ninguém me mandou para cá. Eu fiz a decisão, isso está ligado um pouco à minha congregação, missionários do Sangue de Cristo, mas também o meu tio, aliás, dois tios já trabalharam no Xingu nos anos 30. E então, era, por assim dizer, um pouco da família. eu conheci o Xingu como um menino, porque o meu tio mandou cartas e essas cartas foram lidas em família, nós tínhamos fotos dos índios, inclusive na parede de casa. Então, para mim, Caiapó, eu como menino de 6, 7 anos, eu já sabia que era Caiapó, que era um dos povos indígenas do Xingu. Pois é, quando eu cheguei em Altamira, Altamira, o município todo, talvez, tinha 7 mil habitantes, a cidade mesmo 4 mil. São Félix, quando eu fui pela primeira vez em São Félix do Xingu, no ano 67, tinha talvez, a cidadezinha 700 habitantes, 500, 700 habitantes. Ora, Altamira tem hoje 130 mil, se não for mais, devido a essa migração contínua e a vinda agora de milhares e milhares de operários que estão trabalhando na construção da usina Belo Monte. Altamira mudou por completo. Alto Xingu, o paraense legítimo é uma minoria ínfima. É tudo gente de Goiás, Minas Gerais, do Sul, também do Nordeste. Mas o paraense, como tal, com todas as suas a sua afeição, sua cultura, suas tradições, acabou. Acabou lá. é outro mundo. Então, o desafio também é muito grande. Quais são os desafios? Os desafios, bom, por um lado são as distâncias, por outro lado são como nuclear essas famílias que chegaram em comunidades, como dar assistência. E nós somos um número muito pequeno de padres, de religiosos, de religiosos, para tanta gente. isso para mim é sempre uma mágoa que eu tenho, porque a migração se desenvolveu do Sul, do Sudeste, do Brasil Central e do Nordeste. E vieram milhares e milhares de famílias, mas não foram acompanhadas essas famílias por seus padres. Quer dizer, a única coisa que se fez, olha, você vai lá para o Xingu, ou a viagem, o bispo se chama tal. E então, quer dizer, aumentou o número de pessoas de uma maneira tal que nós não temos, nem tivemos, nem temos condição de acompanhar como deveriam ser acompanhados. Agora, hoje, é uma prelazia de quase mais de 700 mil pessoas, 700 mil habitantes. Qual a realidade hoje dessa prelazia? Qual é a realidade hoje com a implantação desses grandes projetos? Bom, primeiro tem que ver onde, mais uma vez, a prelazia é de um tamanho continental. Nós temos o Alto Xingu, é o sul do Pará, com toda a sua característica de migração. E tem Altamira como polo da Transamazônica e hoje Altamira que tem na sua porta a construção da hidrelétrica Belo Monte. E tem o Baixo Xingu mais tradicional, embora que também já tenha influência de outros estados. Mas vamos falar do Alto Xingu, mineração, gado, o meio ambiente também sofreu uma mudança completa. Por exemplo, tem um município no Alto Xingu, ficaram apenas 10% da vegetação original. só 10%. E outro município tem um pouco mais de porcentagem de vegetação original, porque tem comunidades, tem áreas indígenas, territórios indígenas, onde a gente não tem, pelo menos, a gente não chegou a essa avalanche de desmatamento, de queimada e tudo mais. onde a gente ainda tem os territórios indígenas, aí se salvou de certa maneira uma parte da Amazônia, mas o resto é descampado. Você anda hoje 200 quilômetros, praticamente, se tu tem um prego no carro, tu não tem nenhuma árvore para ter sombra, porque está tudo descampado, é salgado. Isso é no Alto Xingu. e a mineração, porque esses morros que tem lá são ricos de minério, todo tipo de minério. Então, tudo isso modificou também, modificou a geografia e a cultura por completo. A migração também trouxe famílias realmente que querem alguma coisa e se constituírem em comunidades. Temos igrejas que são florindo mesmo, igrejas muito ativas, muito comprometidas, pessoas que assumem, mesmo com a falta de ministros ordenados e de religiosos e religiosos, leigas e leigos assumem o seu papel, a sua missão, que para mim é uma das maiores alegrias que tenho naquela área. A paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo está em festividade. O Frater João Paulo da Cruz está aqui conosco para dar mais detalhes. Frater, como é que é esse momento para vocês viver uma festividade? Na verdade, mais uma da paróquia. Está sendo um grande momento para nós, uma grande expectativa, até porque será o nosso primeiro sírio, a nossa primeira festividade. Estamos na paróquia recentemente, assumimos em março, Padre Osmar, Padre João da Cruz e eu que sou Frater, estamos lá, então está sendo muito emocionante, muito trabalhoso, mas muito bom também. Como é que a comunidade interage com isso? Como é que é esse momento? Eles estão interagindo muito bem, todos estão bem empenhados para a festividade, trabalhando muito e graças a Deus está tudo correndo muito bem. Como é que foi pensada a programação? O que a gente pode aguardar? A gente sabe que a festividade está acontecendo. Nesses dias de festa, o que você destaca? Então, estamos fazendo assim, teremos shows com bandas católicas, estamos intercalando bandas católicas e conjuntos seculares. inclusive Cleide Moraes estará lá, teremos o festival do açaí também, no dia 8, que será o encerramento da festa. Então, assim, estamos muito empolgados com tudo que está acontecendo. As missas solenes, Frater, elas acontecem em que horário? Sempre às 19 horas. Logo após as 19 horas, então, acontece esse arraial social? Começa o arraial social. A paróquia da natividade, ela fica localizada onde para que as pessoas possam conhecer? Fica no Jardim Sideral, ali na Avenida Ariri, 2100. Ah, ok. A gente sabe que a grande conclusão da festividade de vocês é o sírio de Nossa Senhora Menina. Fale um pouco para a gente. Então, o sírio vai ocorrer no dia 8 e teremos o encerramento com a missa às 9 da manhã com o Dom Zico celebrando essa missa para nós. Sairá o sírio da comunidade São Sebastião, iremos para a paróquia da qual o Dom Zico celebrar a missa de encerramento para nós. Eu aproveito a sua presença para pedir para que o senhor convide quem está nos assistindo a participar da festividade. Então, todos vocês que estão aí que moram aos arredores do Sideral ou um pouco mais, venham comparecer conosco lá no nosso sírio, venham participar cada dia conosco dessa festividade Nossa Senhora Menina. Nós agradecemos. Muito obrigada, Prater, pela sua presença no nosso programa, pelas suas informações. Ficam todos convidados a participar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. O bairro da Terra Firme em Belém ganhará uma nova paróquia dedicada à padroeira da cidade da nossa arquidiocese Santa Maria de Belém. A programação de instalação inicia neste domingo com uma caminhada da paróquia de São Domingos Gusmão em direção à nova igreja. O acervispo de Belém, Tom Alberto Taveira, presidirá a missa solene de instalação às 10 da manhã. Generosidade, se doar ao próximo sem esperar receber nada em troca é a missão de milhões de brasileiros que são voluntários. Nesta semana foi comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. É uma ideia fantasiosa e errônea. Uma dúvida comum para muitas pessoas. Quero ajudar alguém, mas não sei por onde começar. Silene sentiu o desejo de fazer algo enquanto acompanhava o pai num hospital para tratamento. Eu tinha essa vontade e acho que todos nós se a gente se unir a gente pode fazer diferença para o mundo melhor. O Centro de Voluntariado de São Paulo incentiva há 16 anos pessoas que querem se tornar voluntárias orientando e capacitando os interessados. A gente tem um site que é muito visitado por pessoas que querem procurar organizações sociais nas quais elas possam ser voluntárias e também o Centro de Voluntariado em São Paulo oferece palestras para as pessoas que querem ser voluntárias. No Brasil 35 milhões de pessoas com mais de 16 anos já fizeram ou fazem algum tipo de voluntariado. Em uma sociedade em que o tempo está cada vez mais escasso se comprometer com alguma atividade voluntária pode trazer benefícios para quem ajuda e para quem é ajudado. Se você consegue conseguir mudar a vida de uma pessoa fazer com que aquele momento ela tenha um conforto maior já valeu. O país está entre os 10 com maior número de voluntários para se tornar um é preciso ter afinidade com o trabalho ser comprometido e ter boa vontade. No trabalho profissional a remuneração é em dinheiro no trabalho voluntário a remuneração é a satisfação de saber que você está mudando a vida de alguém melhorando a cidade em que você mora fazendo alguma coisa positiva para deixar a sua marca para fazer a diferença no mundo. Os voluntários são motivados pela solidariedade o trabalho não é remunerado mas pode existir uma ajuda de custo. É uma questão concentrada em se doar né emana muito da vontade do voluntário e as entidades autorizadas são os órgãos públicos e as empresas privadas de fins não lucrativos desde que elas não tenham nenhum tipo de interesse oneroso pode ser oferecido tanto proposto do trabalho voluntário. Existem muitas áreas nas quais o voluntariado pode ser desenvolvido a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer escolheu a doença aqui as voluntárias levam conforto a pacientes carentes com câncer. A coisa mais linda é você poder ajudar uma pessoa principalmente quando a pessoa está no momento mais crítico da vida que ela está doente. Para qualificar os voluntários que lidam com um assunto tão delicado a Associação oferece na próxima semana um curso de capacitação. A recompensa desse trabalho gratuito é a satisfação de contribuir para um mundo mais justo e solidário. E falando em doação a Caritas Arquidiocesana de Belém recebeu do Conselho Regional de Economia cestas básicas. A instituição realizou uma série de eventos durante o Dia do Economista que possibilitou o recolhimento das doações. O presidente do Conselho de Economia Rosivaldo Nassas esteve na Cúria Metropolitana entregando a doação. O Conselho Regional de Economia que no momento eu estou dirigindo lá ele tem um programa chamado Dialogando com a Sociedade onde vão técnicos fazer explicações de problemas importantes para a sociedade. O que nós pedimos quando as pessoas vão realmente para essas palestras? Não é para pagar nenhuma entrada pagar dinheiro pedimos realmente arroz, feijão produtos para serem doados então nessa semana nós tivemos a Semana do Economista que foi do dia 12 13, 14 de agosto e com isso nós recebemos aí o exemplo que o Papa deu para o Brasil com aquela sua humildade eu acho que nós temos que ter a humildade e reconhecer que nós precisamos ajudar as pessoas carentes. Queremos agradecer inicialmente esse Conselho Regional de Economia esse lado dele da caridade do Conselho e nós recebemos para fazer a doação para as famílias que precisam que estão cadastradas então nós até pedimos aos outros conselhos a exemplo do Conselho de Economia para que também se manifeste nesse sentido da caridade para as pessoas que precisam. Todos os anos os peregrinos que vêm para o Sírio de Nazaré recebem uma espécie de acolhimento realizada pelas pastorais da Basílica de Nazaré a Rosa Pinheiro está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes sobre esse trabalho voluntário que acontece na Casa de Plácido Dona Rosa fala um pouco para a gente como é que é o trabalho dessa Pastoral da Acolhida A Pastoral da Acolhida ela atende as comunidades carentes envolvidas ali com a Basílica Santuário atende aos moradores de ruas com sopas e cestas básicas para a população carente E a gente sabe que esse trabalho é um pouco difícil a gente sabe que precisa de doações por isso a senhora montou um projeto para tentar auxiliar o trabalho da Pastoral da Acolhida? Isso eu pensei num projeto no Sírio passado eu comecei a pensar a desenvolver esse projeto esse projeto hoje tem como objetivo arrecadar e fazer eventos então a primeira ação desse projeto acontecerá dia 15 de setembro com o dia inteiro de palestras mesas redondas temas sobre o aborto sobre a obra Mar de Gente que trata do Sírio uma obra de evangelização mesmo e vamos levar também para a mesa redonda a juventude atendendo já uma solicitação do Papa Francisco que pediu que a gente desse vez e voz à juventude nós vamos debater os textos de São Lucas com a juventude e dentre outras temáticas ao longo do dia e também vamos oferecer pratos típicos e com muitas atrações músicas então quer dizer a partir de eventos como esse que a senhora pretende arrecadar mais recursos para conseguir contribuir com esse trabalho isso esse projeto é permanente nós vamos trabalhar também fazendo outros eventos nas universidades nas escolas também quero enfatizar aqui a existência da Casa da Caridade lá dentro do centro social no interior do estacionamento da Basílica a Casa da Caridade ela tem um brechó permanente e recebe roupas calçados qualquer doação aquela roupa que você não precisa mais sempre vai servir para alguém e tudo isso vai se transformar em alimento para moradores de ruas para preparação de cestas básicas para alimentar os romeiros no sírio passado a Casa acolheu 15 mil romeiros e esse ano certamente o número vai ser bem maior nós precisamos muito porque a Casa está muito carente precisa de cobertores de colchonetes e muitos outros objetos Dona Rosa então quem quiser fazer doações pode comparecer até a Basílica Santuário principalmente na Casa da Caridade e o evento acontece no próximo dia 15 de setembro também na Casa de Plástico é aberto a todo o público é aberto a todo o público e a entrada vai ser um quilo de alimento não perecível e vamos oferecer como eu falei anteriormente comidas pratos típicos e vai até 18 horas o evento muito obrigada eu aguardo a todos todos que estiverem aí na verdade estão convidados a participar estão convidados muito obrigada pelas suas informações pela sua presença aqui no nosso programa o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já e durante essa semana o Papa voltou a pedir à comunidade internacional que utilize o diálogo no problema da Síria no encontro com o rei da Jordânia Abdullah II o pontífice pediu para que o mundo tenha uma atenção especial à Síria e fique em alerta devido à trágica situação que ocorre na região os dois líderes concordaram que a única opção para colocar fim na violência do país é o diálogo o Papa Francisco e Abdullah II também conversaram sobre a promoção da paz e a estabilidade no Oriente Médio inclusive a retomada das negociações entre israelenses e palestinos o Papa também agradeceu ao rei que é muçulmano o apoio no esforço de promover o diálogo entre as religiões chegamos ao final de mais um programa se você quiser acompanhar os reportais exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 40069211 vamos nos despedindo falando sobre João Paulo II até hoje a vida do Beato continua inspirando fiéis e escritores foi lançado em São Paulo um livro chamado Santo e Homem que relata a intimidade de João Paulo II com sua paixão por esquiar João Paulo II João de Deus ou Papa da Esperança como ficou conhecido continua a surpreender o mundo e a inspirar muitos autores o Papa amante do teatro era também apaixonado por esqui é o que revela esta obra de 190 páginas escrita pelo instrutor pessoal de esqui de João Paulo II o livro lançado ontem à noite em São Paulo traz detalhes curiosos de momentos vividos pelo Papa em Andamelo um conjunto de montanhas cobertas de gelo na fronteira entre Áustria e Itália o local foi palco de batalhas entre Austri e italianos na primeira guerra mundial a família de Linusani mantinha uma casa de hospedagem e uma escola de esquiadores e foi lá o refúgio do Papa para suas patinadas no gelo mas principalmente para meditação eu me emocionava muito ao chegar no topo das montanhas e ver o Papa rezando conversando com Deus isso me tocava profundamente o livro é um relato de aspectos pessoais inéditos do Papa João Paulo II parte da venda da obra será destinada a um centro médico em Gana na África um projeto escolhido pelo próprio João Paulo II para receber o patrocínio do Vaticano outra parte vai para as obras sociais do movimento dos focolares no Brasil é um Papa que também no momento do seu colar teve uma afinidade muito grande ele conheceu Chiara pessoalmente em vários momentos o autor se emociona ao lembrar das orações de João Paulo II olhando para o Papa eu tive a impressão de que ele não estava ligado à terra ele parecia flutuar e estar em contato direto com Deus A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá